8 horas da manhã. 8 horas da manhã é um horário de grande agitação, tanto no plano físico como no plano astral da Terra. É o momento em que muitas frotas estelares deslocam-se de um ponto a outro dentro do planeta, sincronizando as energias e ativando pontos de luz importantes que descarregarão potentes ondas de luz na superfície, que ajudarão o bom desenvolvimento dos processos humanos. É um bom horário para se ver as naves estelares passando, cruzando o céu em alta velocidade. Obviamente, nem sempre se consegue observar, mas esse é um dos horários mais ativos das frotas estelares no plano terrano, principalmente das frotas que atuam na órbita baixa. É um bom horário também para se pedir auxílio direto dos seus mentores e amigos espirituais, invocando as forças que atuam diretamente com você no serviço missionário da Terra. Neste horário, tanto seu chakra cardíaco como também o coronário estão muito abertos e prontos para receber muita energia de expansão e compreensão de todo o plano que se desenrola. É um horário também onde a quantidade de espíritos vagantes nos planos espirituais é enorme, pois eles são agitados pelas intensas radiações solares e estas os agitam e os fazem querer se esconder. E juntando com a intensa radiação das frotas estelares em altíssima movimentação, os tornam um tanto inquietos, onde procuram profundas cavernas escuras no etérico para se esconder de toda essa agitação. É uma boa hora também para emitir todo amor para eles, para que encontrem os seus caminhos e a paz de espírito. Até a próxima hora. Gabriel R. L. Horário de verão fuso Horário os mentores seguem o fluxo da Terra. A lei da física é respeitada, logo, o horário de verão fuso também. Considera-se o de verão fuso onde estiver atuante. Ajustar de acordo com a sua localização geográfica, no momento. Horário de verão fuso